Música Pega o pãozinho, agora você pega uma carninha e coloca no forno E assim, prontinho! Epa, pera, esse forno fez um barulho diferente Geralmente o barulho do forno é tipo E agora fez tipo Não, já sei Isso não foi o forno ficando pronto o meu hambúrguer Na verdade Foi a campainha Será que chegou alguém a essa hora da noite? Ô ninja, você pode ir lá ver quem foi que chegou? O papai tá fazendo hambúrguer, tá bom amigão? Vai lá ver pro papai Vamos continuar comendo hambúrguer E vamos fazer mais um montão Paz aqui Pega um pãozinho Coloca a carninha Taca no forno E aí ninja, quem era? Ai, mas você também, hein? Só quer ficar comendo hambúrguer E não quer saber de ir lá preparar as coisas? Ah, tá bom Come o seu lanchinho aí Tá, eu vou lá olhar Quem é que tá tocando a campainha A essas horas E eu vou deixar o meu hambúrguer aqui Porque tá de noite Se eu levar ele lá fora Ele pode esfriar Então pessoal Pra gente descobrir quem é que tá lá fora Já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho, tá? Faz isso tudo rapidão Porque não dói a mão E não cai o dedão E vamos ver quem é que tá tocando a nossa campainha A essas horas da noite, né mano? Ah, pera Não tem ninguém aqui no mundo comigo Mas eu tenho certeza que eu ouvi a campainha tocar E pera Quando eu saí ali do lado de fora da minha casa Tinha uma bolsa Essa bolsa que tava ali fora Por isso que eu peguei essa bolsa Que coisa mais estranha Ai meu Deus do céu O que será que tem dentro dela? Será que é mais hambúrguer pra mim? Ai, eu quero descobrir Ninja Dá uma olhada só no que que tinha ali na frente da casa Ah, pera aí O seu hambúrguer Você já comeu Mas eu tinha deixado o meu hambúrguer aqui Pra comer depois Ninja, você comeu os dois hambúrguer Ai, tá bom Eu posso fazer mais um depois Mas olha só que coisa curiosa, amigão Tinha uma mala ali na frente da casa Talvez seja uma boa ideia a gente abrir Pra ver o que tem aqui dentro, né? Ah, eu sei Realmente não é uma boa ideia não Vai que é, sei lá Alguma coisa E você tá com sede, né? Lógico, depois de comer dois hambúrguer Daquele tamanho Tá, tá bom Não vou ficar bravo com você Você é só um guaxinizinho Tá, então deixa eu ver o que tem dentro disso daqui Ah, uma fita? Por que que tem uma fita? Mas pera Isso daqui é uma fita de um filme, mano Que coisa mais estranha Por que que eu deixaria uma fita com um filme secreto Na frente da minha casa? Que filme será que é esse daqui, hein, Ninja? Eu já sei Só tem um jeito da gente descobrir Que é levando essa fita Para o nosso cinema Aqui em cima tem um baita cinema E a gente pode assistir O que que tem nessa fita daqui Ótima ideia Mas eu acho que o Ninja Não tá achando que é uma boa ideia não Porque ele nem quis vir assistir com a gente Então eu vou colocar essa fita Aqui dentro da galinha Porque é ela que reproduz os filmes E vou descer pra preparar outro hambúrguer pra mim Boa ideia, boa ideia, boa ideia Vamos pegar um hambúrguer aqui E mais um assim Agora a gente coloca dentro do forno E prontinho O Ninja pode vir comigo Você não vai deixar de assistir esse filme comigo não Só porque você é medroso Eu quero descobrir o que que tem nessa fita Vai que é algum filme legal De pet ou... Tá, ele não quer mesmo assistir Tudo bem pessoal A gente assiste o filme nós mesmos Não tem problema Ah, tá Parece que o filme da Amanda começou Ah, mas tá em inglês Que coisa estranha Parece que hoje é o aniversário dela E tem uma pessoa que precisa decidir Onde que é Mas nossa, ela fica brava do nada né galera Olha só Agora a pessoa ajudou ela a decidir Onde que ela ia passar o aniversário dela Com essa pessoa Na verdade é uma ovelha do lado dela Que coisa mais estranha Não é mesmo pessoal Isso foi bem engraçado Agora a gente tem que também escolher Qual que é a sobremesa que ela vai comer Aí a pessoa escolheu o cupcake Mas ela não quer o cupcake Então o que que ela quer comer? O bolo Meu Deus Essa menina tá ficando muito brava Ai nossa Meu Deus Coisa mais estranha O filme simplesmente acabou do nada pessoal Ah, e peraí As luzes foram apagadas Mas eu ainda tô aqui no cinema E quem desliga as luzes sempre sou eu Por que que a luz apagou gente? Ai, ai, ai Eu acho que não foi uma boa ideia Começar a assistir esse filme aí não viu Bem que o ninja avisou E ele não queria vir com a gente Ele já tava sentindo alguma coisa E agora Tá a maior escuridão Calma Deixa eu ver se tem alguma coisa na minha mochila Pra poder iluminar esse lugar aqui Ótimo Uma lamparina Isso deve servir por enquanto Pra gente poder iluminar Pelo menos o caminho Ó Aqui onde eu tô pertinho Fica iluminado Mas lá no final não Eu não consigo enxergar nada Tá Vamos então enxergar Ai galera Tô até nervoso Tô gaguejando Eu tô nervoso Eu não quero descer lá Porque a chave de desligar a energia Fica lá embaixo Então Se alguém desligou A pessoa tá lá embaixo ainda Talvez fosse melhor levar uma espada Mas aí vai ficar escuro E eu não vou enxergar nada Então Qualquer coisa Se for um monstro Eu dou na cabeça dele Com essa super lamparina aqui Então vamos nessa Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tá Aqui na cozinha tá tudo bem Tem uma pizza Sã Pera Eu deixei essa pizza Sando? Eu não lembro disso Tá Deve ter sido só alguma chuva Eu lembro que tava chovendo lá fora Agora há pouco Então Quando chove Realmente cai a energia aqui Então é só a gente ligar O que que é isso aqui? Quem Quem é essa pessoa? Essa é a Amanda Oi E ela tá no cinema Pode me ajudar? Ajudar Ajudar Nós estamos fechados Ajuda a minha ovelhinha Ajuda a minha ovelhinha O que que tem a sua ovelhinha? Ela está machucada Ajuda a minha ovelhinha Tá bom Eu ajudo Onde é que tá a sua ovelhinha? A minha ovelhinha Ela está bem aqui Por que você tá falando assim? Você tá começando a ficar brava Igual a Amanda do filme Não, não, não Não, chega perto Minha ovelhinha está com fome Ela gostaria de comer um ouvidinho Vem aqui garoto O ouvido? Não, o meu ouvido não Tem hambúrguer aqui Por que que ela iria querer meu ouvido? Pode se servir Me ajude garotinho Não, só não come meu ouvido Por favor Você pode pegar qualquer coisa Amanda Vem aqui Não, tá Melhor deixar esse cinema então Eu vou embora daqui Eu não quero ficar aqui mais Socorro Alguém precisa me ajudar Pessoal Eu vou embora daqui Eu sabia que não era boa ideia Assistir o filme dessa tal Amanda Galera Agora Ela tá lá dentro do meu cinema Então já era Eu nunca mais vou voltar pro meu cinema Quer dizer Depois eu volto lá Eu vou pedir pro Admin Tirar ela de lá Porque o Admin é mais poderoso que ela Então é isso pessoal Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau.